Uma bala atrás da outra, eu roubo a cena E a Guizzi, não esquece Juninho perverso, chato é o moleque Conheci uma gostosinha, lá de roda de fogo A morena é safadinha, que faz amor gostoso Ela chama atenção, com cara de bandidinha Arrastei ela pro barraca, putaria começou Ela quer cê tá pra nóis, porque nóis bota o terror Eu cansei da na Siloe, ela viaja e senta em cima Vai cê puxando o cabelo e mordida na virilha E essa é a minha base, como minha xereca Sem dó e sem pressa, que a hora é essa Já peguei a fita que tu é cegas Me mostra na prática como tu faz Me maltrata, filha da puta Sancar minha chota, dá tapa na bunda Me deixa fraca, puxar meu cabelo Quando eu for gozar, vem chupando meu grilo Fim maltrata, filha da puta Fim maltrata, filha da puta Diretamente de Santa Mar LC na Rois, não é mentira não Lá de roda de fogo, a morena é safadinha E faz amor gostoso, ela chama atenção Com cara de bandidinha Arrastei ela pro barraca, putaria começou Ela quer cê tá pra nóis, porque nóis bota o terror Eu cansei da na Siloe, ela viaja e senta em cima Vai cê puxando o cabelo e mordida na virilha Vai cê pra base, come minha xereca Sem dóis, sem pressa, que a hora é essa Já peguei a fita que tu é cegas Me mostra na prática como tu faz Me maltrata, filha da puta Sancar minha chota, dá tapa na bunda Me deixa fraca, puxar meu cabelo Quando eu for gozar, vem chupando meu grilo Fim maltrata, filha da puta Vim maltrata, filha da puta Filha da puta ification Malícia no beat